Inconseqüente sim, tá bom posso ser Mas eu sei que não, não fiz por merecer Nas noites que eu só pedi o seu amor E você negou, agora me procurou e ligou Com ela faço amor, com você não pode não Se eu tô com ela aqui, fica aí na ligação Com ela faço amor, com você não pode não Só se você quer ouvir o ruído do colchão Enquanto eu tô aqui no colchão, fica aí na ligação Inconseqüente sim, tá bom posso ser Mas eu sei que não, não fiz por merecer Nas noites que eu pedi o seu amor E você negou, agora me procurou e ligou Com ela faço amor, com você não pode não Se eu tô com ela aqui, fica aí na ligação Com ela faço amor, com você não pode não Só se você quer ouvir o ruído do colchão Com ela faço amor, com você não pode não Ela tá aqui no meu colchão Inconseqüente Eu sei que sou Que sou Agora que tenho outro aqui pra que ligar Inconseqüente Inconseqüente Eu sei